E aí, amigas? Vamos aprontar nesse cabelinho aqui hoje? Aprontar não, gente. Decidi fazer chapinha no meu cabelo, cacheado, andulado. Gosto de trazer pra vocês pra gente poder ver essa diferença juntas, entendeu? Eu não sei vocês, gente, mas eu amo, entendeu? Me ver diferente de vez em quando. Assim como eu me acho maravilhosa, cacheado, eu também me acho linda, gente, lisa, entendeu? Então eu gosto de alisar de vez em quando. Chegou mais um dia, entendeu? Desse de vez em quando, gente. Vou fazer uma chapinha aqui no meu cabelo e vou mostrar pra vocês. Inclusive, amigas, se você gosta desse estilo de vídeo, já sabe, né? Deixa seu like aí embaixo que é muito importante pra mim. Se você caiu aqui no vídeo de paraquedas e gostou de minha pessoa, te convido a se inscrever no canal e deixar seu comentário aí embaixo. E aí, amigas? Tô aqui com meu cabelo limpo, cheirosinho, frufruzinho. Vou fazer uma escova e prancha básica das básicas mesmo. Eu mesma vou fazer, eu gosto de fazer no meu cabelo. Eu confesso pra vocês que eu não confio muito, entendeu? E no salão, assim, da vida, não. Mas, enfim, se você quer fazer com alguma profissional, procura uma profissional de confiança, tá, amiga? Principalmente, amiga, se você, assim como eu, também tem um cabelo com curvatura. E você não quer ter o risco de perder sua curvatura nem nada. Eu vou dar pra vocês duas diquinhas. Na verdade, três diquinhas pra vocês poderem seguir, entendeu? Quando vocês quiserem fazer uma chapinha, uma escova e prancha no cabelo de vocês pra não ter. A primeira é, amiga, caso a escova ou a prancha, ó a coisa que você vai utilizar, seja de outra pessoa que tem química no cabelo, que tem um cabelo com vários procedimentos, como, por exemplo, a progressiva, né? A principal química aí que a gente morre de medo de alisar o nosso cabelo, até porque é um alisante. Se você, assim como eu, vai utilizar, entendeu, de alguém que você sabe que use, higienize a sua chapinha, tá, amiga? Não vá nessa aí de, ah, mas resquiço não alisa e isso aqui. Que tem problema sim, amiga, que tem sim, tá? Isso aí de falar que resquiço de progressiva em chapinha, resquiço de produto e material de alisamento não alisa cabelo cacheado, é balera, entendeu? De quem tem um cabelo alisado ou cabelo liso, nem liga pra isso. Mas, enfim, como nós somos cacheadas aqui, a gente troca nossas ideias, entendeu, pra gente não cair lá daí. Então procure uma profissional de confiança e converse pra ela sobre esse fator. Outra dica também que eu quero falar pra vocês é tomem cuidado, gente, com altas temperaturas, entendeu? Utilizem sempre protetor térmico. Primeiramente, pra você lisa, cacheada, andulada, seja o que for. Se você utilizar uma fonte de calor em alta temperatura sem proteção térmica, isso vai detonar o seu cabelo. Se tratando de chapinha, dependendo de qual chapinha você vai utilizar, pode sim essa alta temperatura acabar alisando o seu cabelo. E ocasionar, entendeu, os fatores de alisamento térmico. Outra diquinha que é pra poder fechar o combo, que é uma coisa essencial e vocês sabem disso, é manter a saúde do cabelo de vocês em dia, entendeu? Eu sempre falo, bato na tecla do cronograma capilar, porque é pra revisar pra você a importância que o cabelo de vocês necessita de uma hidratação, de uma nutrição, até mesmo de uma reconstrução. Cronograma capilar nada mais é isso, gente. Pra vocês fazerem reconstrução, nutrição e hidratação no cabelo de vocês, de acordo com a necessidade dele do dia. Mas enfim, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o cronograma capilar, vou deixar pra vocês na descrição um videozinho no qual eu falo tudo, entendeu? E explicadinho pra vocês sobre o cronograma capilar. Bom, disse pra vocês, estou com o meu cabelo já limpinho, cheirosinho, é hidratado. Tem produto sem nada no momento, porque eu já hidratei, tudo bonitinho, tudo cheirosinho. E o único produto pré-chapinha que eu vou aplicar no meu cabelo hoje, gente, vai ser sem dúvida mesmo o protetor térmico. Aqui eu não dispenso de forma alguma, seja na hora de fazer chapinha, seja na hora de secar o meu cabelo cacheado no secador, tudo mais, gente. Usou fonte de calor, use proteção térmica. O protetor térmico que eu tenho aqui, gente, é da linha SOS Freeze. Esse, na verdade, é um spray antifreeze, gente. Splay antifreeze bem completinho. Ele hidrata, repara e protege o cabelo. Ele contém a proteção V contra raios solares e tudo mais. Tem também, ele promete a reparação intensa e nutrição profunda e tem ação contra danos térmicos. No caso, ele é um ótimo protetor térmico também. E atrás dele, gente, tem toda a forma de uso pra você poder utilizar, seja após o banho, seja como protetor térmico, seja antes da exposição solar, até mesmo antes da prática de qualquer esporte físico. Aliás, amigas, além do spray antifreeze, eles também me enviaram outros dois produtinhos que eu tenho aqui, por exemplo, shampoo nutritivo antifreeze. Eu já utilizei hoje ele no banho, inclusive eu gostei bastante. Além do shampoo, eles também me enviaram esse stick antifreeze que eu achei massa. É basicamente um bastãozinho que você vai passar assim, sabe, no cabelo pra vocês poderem alinhar o frizz. Não tem esses frizz assim, chatinho, que fica? Você vai vir aqui, ó, vai passar e vai alinhar. Principalmente na hora que você quiser fazer aquele rabo de cavalo, aquele penteado e tudo mais, que precise alinhar o cabelo, isso aqui é maravilhoso. E eles também me enviaram essa escova mágica aqui, gente, que ela é maravilhosa pra poder desembarassar o cabelo, alinhar o penteado, entendeu? E também mesmo finalizar. Vou deixar aqui pra vocês o arroba do Instagram lá da SSFreeze, caso você queira testar. Além desses produtos, também contém outros produtos da linha também, pra vocês poderem conhecer. E eu vou tentar deixar na descrição também o link do site onde vocês podem garantir esses produtos. Vou começar aqui, burrifando esse protototeme, e falar pra vocês, gente, esse spray antifreeze é muito cheiroso. Tanto o spray quanto esse produtinho aqui embaixo, cara, muito cheiroso. Vou primeiro secar no secador assim, normal mesmo, e depois eu vou separar o meu cabelo e vou vir por mexinhas e mexinhas com a escova secadora. O secador que eu utilizo, gente, é esse daqui da Milão, não entendeu? Não sei se é pra você ser pança, não sei o que, não sei o que lá. Eu usei ele há bastante tempo e gosto, tá? Vou secar o meu cabelo sem o bico do secador, porque eu vou fazer a escova, na verdade, com a escova secadora. O secador em si vai secar o meu cabelo em 70% ou 80% antes de eu vir com a escova secadora. Amiga, já sequei, já na verdade meu cabelo já não tava tão molhado assim, entendeu? Mas enfim, eu não vou secar mais o meu cabelo porque eu preciso do meu cabelo meio úmido também pra vir com a escova secadora. A escova secadora que eu utilizo é essa daqui da Britânia e falar pra vocês, foi um custo, entendeu, limpar ela. Mas enfim, deu o meu jeitinho. Limpei com álcool, gente. Eu passo álcool no algodão assim e vou limpando essas beiradinhas, tirando todos os fiapinhos de cabelo que tem e limpo o máximo que eu consigo. Enfim, gente, vou secar aqui, na verdade eu vou dividir todo o meu cabelo. Vou dividir em quatro partes. Essa escova secadora tem três potências, entendeu? Tem a primeira, a segunda e a terceira. Então basicamente fica em média da primeira e a segunda potência, entendeu? Vou revezando assim conforme eu vou secando o meu cabelo. Amigas, meu cabelo ficou assim apenas com a escova secadora. Esse lado aqui tá mais baixinho que esse, né? Porque esse aqui eu sequei com mexas menores. Mas enfim, eu acredito que não vai fazer tanta diferença. E a chapinha que eu uso, gente, é essa daqui da Titânio e tal. E ela vai até a temperatura de 450. Vou separar o meu cabelo e pra passar a chapinha eu vou vir em mechas mais finas do que eu vim na hora de secar o meu cabelo com a escova secadora. Vou dividir o meu cabelo aqui e fazer a chapinha, mecha por mecha, focando bastante nessa parte da raiz. Também na parte do comprimento pra evitar que fique tão cheio. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Apresentável pra vocês. Antes de eu falar pra vocês o resultado final, vamos aplicar um óleo nesse cabelo, amigas. Vou aplicar esse blend de óleos, entendeu? Cachos e terapia da Lavi Cosmetics. Ele é um óleo reparado de pontas pra cabelo cacheado? É. Mas eu acredito que não faça diferença nenhuma, até porque o óleo vai nutrir o cabelo. Vou vir aplicando uma gotinha só e vou passar pela minha mão assim pra poder vir aplicando no meu cabelo. Prontinho, amigas. Finalmente. Resultado final da nossa escova e prancha. Meu cabelo tá com brilho muito massa. Eu não sei se vocês conseguem ver na câmera, gente, mas eu tô vendo refletindo ali no espelho. Cara, e o brilho tá lindo. Eu tô encantada pelo brilho, gente. E não é pouco, entendeu? Antes mesmo de eu fazer a chapinha, eu já tava vendo meu cabelo mega brilhoso. Ficou assim o resultado de esfreio. Gente, eu amei. Fora também que ele tá com uma cor muito bonita, sabe? Pra saber se vocês gostaram do resultado, já deixa no comentário se tu gostou. E se você quiser também acompanhar a minha volta e os meus cachos, entendeu? Vou ficar uns dias, tá? Com essa chapinha no meu cabelo, confesso pra vocês. Eu não fiz hoje pra poder tirar depois de amanhã, não. Entendeu? Eu vou ficar uns 4 dias assim, assim. Pra também meu cabelo não ficar tão podre, né? Mas eu vou aproveitar o meu cabelo assim antes de voltar novamente pros cachos. Mas se vocês quiserem um videozinho de rotina capilar voltando, vocês deixem nos comentários pra mim. Mas enfim, amigas, foi esse o vídeo. Eu espero muitão que vocês tenham gostado. Muito obrigada por ter acompanhado até aqui. Se você chegou até aqui no vídeo, não se inscreveu no canal ainda. Eu te convido a vir fazer parte da nossa família. Mas é isso, amigas. Um beijão. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.